A Sertão TV trouxe ao Sertão Central um novo olhar, com muita garra, com muita determinação. É assim que a Sertão TV é, trazendo para a sua população um novo jeito, um novo olhar. E é isso que a Sertão TV tem para você. Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você.